Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente testar mais um batom da Ruby Rose, este daqui ainda da linha Metallicool. Falei pra vocês que eu tinha comprado algumas cores, né? Então, comprei várias mesmo. Este daqui é o 279, tá? E vamos testar ele então, vamos ver qual é que é. Essa maquiagem vai estar lá no Insta, tá? Foi testando a paletinha nova da Eudora. Então, confere lá, me fala o que você achou desta make, certo? E faz tempo, né, que eu não faço uma maquiagem mais básica. Porque sempre eu faço umas coisas coloridas, né? Tem jeito, pessoa agarrada na cor. Olha que lindo, ele tem uns brilhinhos dourados, é muito lindo esse batom. E vamos aplicar ele então, né? Sem mais delongas, vamos aplicar ele junto. Vamos ver qual é que é. Nossa, ele fica quase um laranja. Olha. 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 Nossa, o brilho fica uma cintilança bonita. Amém. Assim, essa cor eu achei que manchou um pouco, tá? Mas ela é linda. E ela tem um cheirinho diferente. Uma coisa meio frutada. Não dá até um leve gosto, mas eu achei que ela manchou um pouco, ó. Eu ainda consigo ver o fundo da minha boca. Mas assim, de qualquer maneira, eu gostei da cor e gostei do brilho. Eu achei que é muito bonito os dois. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Super indico, acho que eu paguei uns 10, 11 reais nesse batom. E acho super digno. Tá, assim, ele é meio manchadinho e tal. Mas, de modo geral, você só consegue ver a mancha se você estiver muito perto, assim, sabe? De modo geral, eu achei que ele fica bonito. Apesar de ficar manchado, ó. Dá pra ver, né? Minha boca bem no centro, ó. Aparece bem. Mas ainda assim, eu achei que vale a pena. Porque a cor dele é um vermelho diferente e vibrante. Mas não é um vermelho vibrante sem graça, feio, sabe? E esse brilho que ele tem, esse metalizado dele é muito bonito. Gostei bastante. É isso, minha gente. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Me segue lá no Insta. Eu sou de Makeup com dois As por lá também. Tá bom? E é isso. Sempre eu deixo o link de compra pra vocês aqui dos produtos, tá? Nas lojas que eu comprei. Se eu não deixo o produto, o link do produto é porque ou ele já saiu de linha ou acabou na loja, alguma coisa assim. Tá? Ou eu não encontrei o link na loja, mas normalmente eu deixo. Certo? E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.